Oi, mesmo com esse excelente desempenho, você quer saber se eu recebi algum dinheiro? Não, não recebi porque meu canal não atingiu nem 100 dólares Pra você receber tem que atingir pelo menos 100 dólares E eu tô atingindo isso aí tudo por causa de videozinhos curtos, os shorts Porque nos meus videozinhos normais eu não tenho esse bom desempenho não, tá? Shorts vão ser visualizados, vão ser monetizados só a partir de janeiro Por enquanto não, só números mesmo